Olá, internauta do jornal VIP Social. Você e os seus estudam através de apostilas? Qual é o papel das apostilas nos dias atuais? Dias em que a modernidade caminha a passos largos? Qual é a vantagem de ler apostilas quando empresas e negócios de hoje nascem e se desenvolvem através de tecnologias avançadas? Será que a apostila é para facilitar a vida de quem deveria se esforçar mais? Ou, como dizem, será a apostila um negócio econômico que interessa aos exploradores financeiros da educação? O que você acha a respeito? Como disse Moura Castro, existem escolas boas, mais ou menos e péssimas. E ele complementa dizendo que nelas o filho medíocre do rico poderá ser superado pelo pobre brilhante e dedicado. E assim problematizado é porque tudo depende de respeitável entendimento. E segundo uma professora também, pensemos, qual é o papel da apostila para a educação que precisa trabalhar com raciocínio e não com dados e facilidades? Como descobrir e formar jovens líderes se vivemos uma educação? Educação de ensino em massa, com uma apostila padrão e preparada como se todos fossem iguais? Como acreditar em melhorias fundamentais quando a escola, apesar do esforço de alguns, limita, facilita, imita, engana, faz de conta, tudo porque as estruturas físicas e de gestão são deficientes? E também porque, no padrão nacional, dizem que ensinamos como submissos e desejamos pessoas dependentes e também submissas? Pense a respeito. Reflita sobre a educação e o papel da apostila. Pense a respeito. E dê a sua opinião aqui no VIP Social, lembrando que antes de dar diploma, a escola deve dar saber à população. Antes de diploma, saber. Saber à população.